Olá, estamos aqui na EducaPare 2012, dentro da CampusPare 2012. Estamos aqui com a Maria Amélia Fernandes. A Maria Amélia é coordenadora do Acesso à Escola da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e atua também na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o FDE. Você trabalhou também no Acesso à São Paulo e depois levou isso para a escola, você foi convidada para lá. Como que funcionou essa ideia, essa transição? O governo é um só, né? Então o Acesso à São Paulo dá muito certo, porque é um espaço de acesso à internet gratuito. E as escolas, as salas de internet, elas estavam obsoletas e em desuso. Então foi trazer a ideia, o princípio do Acesso à São Paulo para dentro da escola, claro, customizado com a realidade escolar e foi um sucesso. E como os professores, porque a gente sabe que eu sou professora, a nossa classe de professor é bastante resistente a isso, como eles viram essa entrada disso tudo? Como houve essa visão do professor para o projeto Acesso à Escola? Nós tivemos um olhar compreensivo, digamos assim, cúmplice, porque é uma mudança de paradigma. Então você não pode obrigar. Então o que nós fizemos? Nós pensamos em ter um facilitador dentro da sala, que é o estagiário. Ele criou uma ponte do professor com seus alunos e a tecnologia. Então se quebrasse alguma coisa, ele teria o estagiário como um backup dele. Então isso facilitou muito o acesso dele à sala. Aos poucos, no começo do programa, 10% do uso dessas salas era feita por professores. Quatro anos depois, nós já atingimos 50% do uso dessa sala pelos professores. Ainda são poucos usando muito. A gente pretende que muitos usem sempre. É um processo que a gente precisa compreensivamente ter paciência. Porque é mudança de paradigma. Eu, por exemplo, eu sou da geração analógica e tive que virar digital na marra. E eu sei que doeu na carne. É que eu tenho muitos estímulos, eu sou curiosa, eu gosto das novidades. Eu tenho netos que me cobram. Então isso tudo faz a gente mudar o paradigma. Mas não é fácil. Como que isso em termos de política pública, se vocês têm esse objetivo de levar isso para outras capitais, outros estados? Olha, o governo, ele tem um território para atuar. Então nós atuamos em todo o estado de São Paulo. Quem nos procura, a gente troca informações. Nós temos uma parceria com a Proinfo. Mas uma política nacional é feita pelo governo federal. Quem quiser, está disponível um programa transparente. Tem o site com todas as informações, todos os registros de vídeos, fotos, depoimentos. Está tudo ali. Então, presidenta Dilma, por favor, venha procurar a Maria Amélia e levar esse programa que é realmente maravilhoso. Muito obrigada, Maria Amélia. Eu que agradeço. E para ressaltar, o governo federal tem bons programas, como a gente ouviu aqui. Está todo mundo caminhando com o mesmo objetivo. Eu que agradeço. E para ressaltar, o governo federal tem bons programas, como a gente ouviu aqui.